Não é proibido aqui essa noite Já se escuta agora o som de uma trombeta É Jesus quem veio lá buscar o sol E a igreja não vai se transar Ou o noivo encontrar Pra ir morar lá no céu E pra quem ficar aqui Será tristeza Agonia, desespero e aflição Muitos desviados vão querer voltar Mas não vai adiantar Eles foram pra cião Olha o noivo que vem e a noiva que vai Olha o filho assentado à direita do pai Este é o encontro da história Para aquele que é fiel Olha no seu filho e o filho sem pai Muitos correm aos montes em busca de paz A veragem se encontrou na terra E o encontro lá no céu Aleluia, oh santa Canta aquele que venceu Aleluia, oh santa Deus veio buscar o povo seu Muitos correm aos montes em busca de paz Pra quem ficar aqui Será tristeza Muitos correm aos montes em busca de paz Agonia, desespero e aflição Muitos desviados vão querer voltar Mas não vai adiantar Eles foram pra cião Olha o noivo que vem e a noiva que vai Olha o filho assentado à direita do pai Este é o encontro da história Para aquele que é fiel Olha a mãe sem o filho e o filho sem pai Muitos correm aos montes em busca de paz A veragem se encontrou na terra E o encontro lá no céu Aleluia, oh santa Canta aquele que venceu Aleluia, oh santa Deus veio buscar o povo seu Aleluia, oh santa Aleluia, oh santa Canta aquele que venceu Aleluia, oh santa Deus veio buscar o povo seu Deus veio buscar o povo seu Deus veio buscar o povo seu Aleluia, oh santa Aleluia, oh santa